... aqui pra Clara. Ô, Clara, minha primeira pergunta pra você, né? Já, mais uma vez, desejando aqui um ótimo dia pra você. Queria saber como é que tá o Juninho, né? Como é que tá seu pai agora, assimilando tudo o que aconteceu aqui do lado de fora, né? As tentativas extremamente covardes por parte da Alana de tentar imputar pra ele um crime tão grave que é um crime de assédio, né? Se ele tomou conhecimento de tudo que foi feito e de tudo que foi exibido aqui pra nós, que, no caso, totalmente, nós sabemos que ele é inocente dessas acusações. E se ele vai tomar algum tipo de medida judicial, né? Vai processar, vai querer a grana da Alane pra ela, né, pagar pelo menos na justiça. Não pagou no paredão, que ela pague na justiça pela covardia que ela fez. Queria que você desse uma explanação pra gente desses assuntos. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, gente. Então, meu pai, ele ainda não voltou pra terra, como ele falou. Que foi, assim, abduzido por Eteis e agora ainda tá retornando, tá se adaptando. Eu ainda não tive a oportunidade de encontrar com ele, porque ele tá quase já dando muito ocupada. E eu também trabalho, tenho as minhas coisas pra fazer. Então, os nossos horários ainda não estão batendo. Mas tá numa correria. Eu acho que ele vai estar nesse processo mesmo de assimilar o que tá acontecendo. Depois do Big Brother, muita nova informação, muita gente pra conhecer, muitas coisas pra fazer. Então, tá só correria, assim. E com certeza ele deve estar muito cansado. Então, eu tô dando um tempinho pra ele, pra gente poder se ver com a cabeça mais limpa, com as ideias mais alinhadas. E mais relacionado ao processo, ao possível processo, a gente decidiu dar um tempo pra ele também voltar. A gente tá investindo mais na carreira do meu pai e aí a gente vai tirar um momento também com ele depois pra ver o que a gente pode fazer sobre, o que ele quer fazer sobre também. E não colocar os pés pelas mãos, sabe? Ô, Clara, você como mulher e como filha de um participante que tá sendo acusado em rede nacional de cometer um crime de assédio. Você é mulher, você já deve ter passado em alguma situação que realmente constrangedora, que a gente sabe que isso acontece mesmo. No seu caso, o seu pai era totalmente inocente da história. A Lani tentou imputar um negócio que não existia e ficou muito feio pra ela. Como que você viu essa situação? A dor que você sentiu ao ver o seu pai sendo jogado pros leões numa tentativa, assim, extremamente covarde por parte da Lani. Como é que você reagiu vendo aquilo, querida? Ah, eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Eu tava online na hora, eu tava assistindo, eu tava acompanhando pelo Twitter, principalmente. Então, todos os trechos que estavam acontecendo já estavam aparecendo lá. Eu já tava vendo e ficando ainda mais triste, mais ansiosa, porque foi realmente uma situação absurda. E eu não sei que toda se mobilizou pra tentar juntar todas as provas, todas as evidências pra que eu não crescesse mais do que deveria. Eu me senti muito mal, até como mulher, porque essas pautas são realmente pautas reais, coisas que acontecem com mulheres no dia a dia. E é realmente aquilo que até mesmo a Petel falou dentro da casa, de vazamento de pautas, que é uma maneira desnecessária de utilizar coisas importantes. Com certeza. Luana, se você tiver alguma pergunta, à disposição. Olha. Olha.